Se não, vou falar, ô mocinha, você não é bom dia Tira essa paixão da cabeça Tira essa terceira olhada Vai, vai Já não faz sentido essa busca Tá no fondão Já não faz sentido Pelo ver, pelo ver Tempo perdido Amor bandido Reino de peixe Final da história Você sem rumo Ai, por favor E como veio buscar o mar Você veio me procurar Me encontrei no peito Esse amor que ele não quis te dar Vai, Simão, vai lá, Gabonó Não viaja no meu corpo Tem medo de ser feliz E eu te dou teu amor Faço amor Faça fechar Eu sem juízo Eu sou o seu brinquedo O seu presente Que caiu no céu Faço de tudo Eu nem me abraço Te faço sonhar Mas tem que amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Vai lá, Laura Mais uma vez vou ficar Leve um pedaço de mim Será que é só eu que estou com o meu calor assim? Sai do chão E leva um pedaço de mim E leva um pedaço de mim Eu sempre te dou Eu sempre te dou Eu sempre me abro Eu sempre te dou Eu sempre te dou Dormei no braço de maço de sonhar Diz aí! Abre aquele canto, vai! Mais uma vez Aquela mulher bonita de hoje Mais uma vez Vou ficar Toda mais forte Mais uma vez Você vai Leva um tesouro de mim Mais uma vez Vou ficar Abre aquele canto, vai! Abre aquele canto, vai! Abre aquele canto, vai!